Oi menina, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para gravar um vlog para vocês, porque hoje é um dia muito especial. Hoje a gente tem um casamento para a gente ir. Eu vou ficar linda e a Larissa vai fazer bebê linda no meu cabelo. É, eu vou fazer bebê linda no cabelo dela. Ela está toda suja, né Margarita? E eu vou ter que tomar um banho em casa. É, então nós vamos fazer bebê linda no cabelo dela. Então eu vou maquiar ela porque é tão linda. E ela não é maquiada. Eu gosto de maquiar a pessoa porque eu amo a pessoa. Pode começar a Larissa. É, então é isso meninas, eu resolvi então mostrar para vocês um pouquinho do nosso dia, porque hoje é um dia muito especial. É, menina. Eu tenho que ir com saudade de uma vez também. Eu tenho que saudade de vocês. E é isso então, mais tarde eu mostro mais um pouquinho, vou ver se eu acho... Gente, vou falar a verdade para vocês. Eu não comprei a minha roupa. Ela, eu nem comprei a roupa dela, né? Não, não comprei. É, eu vou ter que ver, porque eu falo a verdade... Não servei a duas. Eu estou muito gorda e nada me serve. E vai na tua lotinha. Não, não vai. Que Deus quiser, um dia vai, né Maria? É. Então, eu vou ter que ver se eu acho, né? Alguma coisa para mim. Mas é difícil, meninas. Vou falar a verdade. Eu vou ter que tomar vergonha na minha cara. Tomar um rumo, porque está complicado. Mas é isso. Mais tarde eu volto para vocês. E isso aí dá tchau, Maria. Até aqui a pouco. Tchau, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau. Até daqui a pouco, meninas. Minha Nossa Senhora do Salão de Beleza. Bens a Deus. Bens a Deus. O que muda, né? Transformação, né? É. Olha. Estamos quase prontas, né Maria? Até daqui a pouquinho. Oi. 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 Pessoal, vamos aqui. Vamos aqui dar um tchauzinho. A minha irmã dá um tchauzinho aí, Paulo. Vou comprar o dela, hein? Vou fazer você agora. Ei. O que você quer com a minha pessoa? Ei, 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 ei. Família, dá um tchau aí que estou oferecendo o meu produto. O que? YouTube. O YouTube? É vídeo, né? É vídeo? É. Aquele ali, ó. Aquele ali é o mais lindo da família. O mais lindo da família. Aquela lá, aquela ali, ó. É, é a mais feia da família. É a mais importante que faz aqui do mundo. Grava o Armando, pai da noiva. Vamos gravar o pai da noiva. Vamos gravar o pai da noiva. Vamos gravar o pai da noiva. O que ele falou? Dá um tchauzinho aí, Paulo. A mãe pediu pra levar a Maria lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto